Música Hoje eu te convido a conhecer o Roca Clifton 9, que é o tênis ideal para corridas e caminhadas de todas as distâncias. O Cabedal Engineer Nietzsche é leve, respirável e garante muito conforto aos pés. Na entressola, ele tem um maior volume com a espuma Marshmallow Foam, que proporciona grande absorção de impacto e retorno de energia. A Meta Roca, uma exclusiva geometria de base, permite transições suaves e rápidas entre as passadas. Tem painel refletivo no contraforte e o solado é composto por borracha Durabrasion, que oferece durabilidade e aderência. E olha que legal, o cadarço é feito com poliéster reciclado e ele é um tênis vegano, ou seja, não tem nenhum produto de origem animal. Bom, agora que você já conhece o Clifton 9, deixe seu like e se inscreva no canal, combinado? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, até lá! Música